Isso sim, eu acho interessante, acho que isso que fez também o meu movimento do mundo tradicional corporativo para esse mais criativo, vamos dizer assim. Você pode mudar de indústria, você pode mudar de qualquer coisa. Os seres humaninhos são os mesmos. E cada vez mais, com a facilidade que algumas coisas, algumas plataformas vendem, tipo o TikTok da vida, etc. As pessoas acham que aquilo, elas não estão vendo os outros um milhão de pessoas que estão fazendo a mesma coisa, e não estão estourando, porque elas veem uma pessoa que fez e falam, nossa, é só fazer isso? Exato. E eu falo isso também bastante, porque no mundo corporativo tradicional, todo mundo quer ser CEO. Só que, e eu também sinto um pouco essa dor, porque eu falo assim, pô, eu saí do mundo corporativo tradicional porque eu não queria toda essa pressão com todas essas coisas. Chega aqui a pressão vira totalmente diferente, porque agora não tem mais ninguém me dando ordem. Ninguém me dá ordem. Ah, era o que você achava. Só que agora tem aquilo, 120 CPFs, que tem boca, que te adoram ou te odeiam. Exato. Que vão com certeza querer receber no final do mês, independente do que aconteça. Se tiver live, não tiver live. Ah, então agora eram cinco lives por semana, mas eu quero fazer duas só. Aí você fala, não, tudo bem, é um momento diferente, vamos entender. Aí passa um mês, dois meses, o que acontece? A receita cai, olha que coisa maluca. Eram cinco lives, agora são duas e a receita caiu, que coisa maluca. E aí eu falo assim, não, mas, ó, então talvez você vai ganhar um pouco menos com isso. Não, não. Vamos respeitar o meu mínimo garantido. Graças a Deus, as pessoas que estão aqui hoje, nossa, eu tenho só a agradecer, porque as pessoas que foram entendendo o que, para que o flow servia e para que o flow não servia. Quando você diz as pessoas, são os seus talentos. Os talentos, não só os talentos, eu acho que as pessoas também. Eu falei bastante sobre isso no processo, quando a gente teve o Monark Day, o tal do Monark Day, que foi o maior cancelamento, talvez, público na internet, nos últimos tempos de uma empresa, foi com o flow. Todos os funcionários entraram na conta. Porque o que a gente fez naquele momento para sobreviver, a gente tinha 120 CPFs aqui na conta, a nossa receita era um milhão e meio de reais por mês, caiu para 80 mil. Uau! Em três dias, com os três dias caiu para 80 mil. Porque todos os contratos foram cancelados, o YouTube tirou a nossa monetização, e as outras plataformas monetizavam super pouquinho, também ficaram já, e aí, vamos tirar a monetização ou não? Então, pensem, foi tipo, acabou o processo. A sorte, ou preparo, é que essa casa, por exemplo, a gente falou assim, não, é essa casa aqui, independente do que aconteça, como você é um criador novo com o Igor, a gente vai comprar a casa para que você tenha, no mínimo, uma garantia para ou se você se financiar, ou se der qualquer merda, que a gente já imaginava que podia dar de cancelamento, de monetização, de patrocínio, tudo a gente já tem. A gente tem pessoas, a gente tem câmeras, e a gente tem um espaço. Podem cancelar o quanto for, mas se a gente estiver fazendo conteúdo, a gente vai achar outras maneiras de monetizar. Seja que fosse fazer o flow no teatro para pegar ingresso mesmo, e as pessoas iam ajudar, a gente achava de algum jeito. Então, a gente avisou as 120 pessoas do flow aqui, e fez um processo de redução salarial aberto. Irado. Então, assim, o máximo baixou para 10 mil. Então, o Igor, por exemplo, que tirava até 100 mil reais no mês, o Igor como principal celebridade que a gente tinha aqui dentro, baixou para 10 mil. O meu passou para 10 mil. Aí, quem ganhava entre 10 e 8, baixou 2 mil reais o salário. Quem ganhava entre 3 e 6, baixou mil reais. Quem ganhava até 3, não teve redução. E aí, é aquilo. É uma negociação, tipo assim, pessoal, é isso que a gente pode fazer? Mas quem é a pessoa que pensa nisso nesse momento? Ah, nesse caso, fui eu. Pensa friamente. Aí vem o seu lado executivo. E vocês estão achando que isso é um problema? Deixa eu... É. E aí, resolveu. E aí, resolveu. Então, conseguimos passar por tudo isso. Então, agora, a gente está voltando em 23 com o lançamento de mais duas verticais. O meu próprio critiqueiro é que vai evoluir para uma frente de flow SA. Então, o mundo corporativo vai estar embaixo do flow SA. Vai ter conteúdo de saúde mental. Vai ter conteúdo de SG. Então, a gente está virando a live vertical. E tem o Flow News, que também vem por aí. O famoso... Vai aí, hein? Então, estamos no momento de achar os talentos para o... Vem aí. Para o Flow News. Legal. Fala, entendi. Caramba, eu não tinha entendido que tinha sido desse tamanho, não. Mas isso é sensacional. Isso é brilhante para as pessoas entenderem. A maneira de resolver uma questão como essa, sabe? E mesmo sem preparo, porque não tive. Eu acho que foi no feeling, assim. Os meus problemas foram resolvidos dessa forma. Eu falei hoje. Hoje, a presidente da DOS falou. Ai, você deve ter raiva de mim, porque eu peguei a sua menina do YouTube. Porque... BI. Cheguei à conclusão de que eu precisava de um BI. Fui lá. Procura ser BI. Vieram BI's, BI's. Vamos começar a trabalhar. A pessoa não entende nada de música. Não arrepia quando escuta música. Não adianta ser só um BI que entende de números. Não adianta ser uma pessoa que entende de planilha. Precisa de um DJ BI. Existe algum? Alguém aí, pelo amor de Deus, que tenha... É difícil até de encontrar a pessoa. E a gente formou uma menina que, enfim, vivia bem, gostava de planilhas. Eu falei, você vai ser a pessoa na época do YouTube. Ah, esses são os melhores. E aí ela fez, 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 fez. Foi contratada uma multinacional para ganhar sete vezes mais. Sempre acontece isso. Mas foi muito legal, sabe por quê? Ela participou de um momento da K2L que eu falei... Gente, só que foi diferente. Era bem pequenininha, eram 15 pessoas, né? Eu falei, vamos separar aqui. Quem tem pai e mãe que tem dinheiro? Fulano, ciclano, beltrano. Então, vocês podem segurar um pouquinho mais. Quem sustenta os pais e os filhos? Fulano, ciclano, beltrano. Então, vocês... É vermelho. Quem tem previdência? Como é que tá a situação aí? Como é que tá? Dinheiro guardado? Então, gente, é o que temos pra sobreviver e passar por esse ano. Quem consegue segurar na mão? Teve gente que precisou sair, mesmo, porque não tinha condições. Mas de 15 fomos pra 12. E de 12 hoje estamos assim. Mas, obviamente, ela quando... Do momento em que ela foi, a gente já estava pagando 3 mil reais pra ela. Vamos aqui, né? Ela ganhava mil, ela já estava ganhando 3 mil reais. Ela recebeu uma proposta de seis. E eu já tinha condições de contratar uma pessoa de cinco. E talvez até com... Ela foi pra cuidar de uma coisa num lugar. Enfim, eu jamais poderia pagar esse valor para uma pessoa fazer uma única coisa. Ela teria que fazer mais de uma. Ela foi pra se especializar mais em YouTube. Foi incrível. E hoje eu chego lá numa mesa daquela. Ai, gente, você foi ficar chateada comigo. Falei, de jeito nenhum. É. Ao contrário. As pessoas não entendem o que a gente quer que as pessoas voem, né? Tem um caso que foi interessante, que era o Nathan. Nathan era nosso editor de cortes. E aí ele começou a se especializar com motion, fazer um curso de programação. A gente foi sempre incentivando ele no processo, né? Cara, você faz cortes, você faz em casa. Então aproveita e estuda. Vai e faz outras coisas. Aí, quando o nosso limite, nosso teto era 10 mil reais, ele recebeu uma proposta pra trabalhar como programador com 10 mil reais. Falei, cara, top. Você chegou no topo. Você tá agora ganhando igual a gente... Os líderes da sua empresa anterior estavam ganhando. Então vai, seja feliz. Espero que dê certo. Se algo não der o seu, espero crescer ao ponto de poder te contratar de volta e você também poder me gerar valor. É isso. Esse é o ponto. E, de fato... E aí, de fato... E aí, de fato... E aí, de fato... E aí, de fato...